2023 começa com um passo importante para a preservação da cultura de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo sancionou o projeto de lei que concretiza a doação do antigo prédio da escola Antonieta de Barros para a Prefeitura de Florianópolis. O local vai ser transformado num museu e num centro de cultura, memória e arte negra catarinense. Então a gente resgata uma história, esse prédio aqui tem mais de 80 anos. Então a preocupação do prefeito também é embelezar o centro de Florianópolis, que todos nós gostamos e admiramos. E essa passagem desse patrimônio para o município vai ficar cuidado, preservado. O imóvel que fica no centro da capital estava sem uso há 14 anos. O museu que será instalado nesse prédio vai contar a história de Antonieta de Barros, que teve uma forte ligação com a escola. Aqui, ela lecionou e foi diretora. Eu queria agradecer a sensibilidade do governador de fazer esse gesto com o município de Florianópolis. Antonieta é um ícone da cidade, acabou de entrar para o hall de heróis da pátria. Então Antonieta será resgatada em toda a sua memória com o restauro que nós vamos fazer, além de outros espaços para a economia criativa. Porque é uma cidade, governador, como o senhor bem falou, uma cidade tem que viver o seu espaço público, as pessoas têm que estar na rua e viver na cidade, porque é isso que torna uma cidade viva e onde as pessoas gostam de morar. Construído na década de 40, o prédio abrigou o colégio Dias Velho. A mudança de nome para Antonieta de Barros ocorreu em 1952, ano em que faleceu. Foi uma forma de homenagear a jornalista, professora e primeira deputada negra eleita no Brasil.